E hoje uma dica muito importante para você que é pronunciar as palavras corretamente em inglês então vem com o teacher as lindonas e eu queria falar de um assunto muito polêmico para os brasileiros que é o TH. Esse TH é muito difícil, só que não, precisa de prática. Uma coisa interessante, o TH não existe, o som dele não existe para nós brasileiros então é uma fonética diferente. E para aprender inglês nós temos que aceitar o inglês como ele é porque temos que respeitar a cultura dos nativos pois também a gente tem, vamos colocar assim, a gente tem várias fonéticas que eles também não sabem pronunciar. Não é por isso que eles não vão aprender, claro, vão aprender, beleza? Então o TH, eu vou colocar aqui algumas palavras que são muito importantes tipo o... obrigado Eu vou pronunciar dessa forma, olha só, colocou a língua entre os dentes e vou falar Thank you Thank you Thank you Vocês viram? Ok? Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Não é thank you Thank you quer dizer tanque você Thank you Tanque você Ok? Thank É tanque You Você Tanque você Mas não, a forma correta de pronunciar é dessa forma Thank you Thank you Thank you Olha, ó, outra palavra aí Think 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 Tô fazendo assim, né? Mas vocês no dia a dia que estiverem praticando vão ficar dando língua aí pra todo mundo Ok? Então vamos lá, ó Vou colocar aqui, aproximar, porque é pra você ver, ó Thank Thank Agora Thank you Thank you Thank you A outra palavra Think Think Olha só Ok? Think Ao passar do tempo, vocês vão pronunciar assim, não vão precisar colocar a língua pra fora Toda língua pra fora, não Ok? Com o passar do tempo, vocês vão pronunciar sempre dessa forma Thank Thank you Tá vendo? Coloquei só a ponta Mas eu peço pra colocar mais assim, forçar, que é pra vocês aprenderem muito mais Ok? Esse aqui tem um som de F, né? Que é sobrando Eu tenho aquele mais vibrado Que é o... que aparece em filmes, né? No final do filme The 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 end O fim The end The Até vibra um pouquinho aqui, ó The end Outra palavra também é Those 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 Olha só Those Vibra Parece que eu tô falando um Z com V Those Ok? Those Outra palavra That 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 Tá vendo? That Olha só That That Que o TH é muito importante E tem outra que a gente utiliza no dia a dia Eu posso até fazer uma pergunta Hey! What is this? Olha só What is this? This Ok? What is this? What is this? This Is great What is this? That Dessa forma Por isso que eu tô falando que o TH ele é muito importante mesmo Tem que aprender Senão vai ficar falando Thank you Thank you Vai ficar falando That Que nem sei o que é Ok? Então só recapitulando Thank you Thank you Thank you Think 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 Beleza? Agora vibrado Those 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 This 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 Olha só This A outra That That Agora vamos colocar em prática Thank you so much, my friend Thank you so much, my friend Think 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 About Think About About It Yes? Very great Another Hey! What is that? What is that? What is this? What is this? What is this? What is this? Yes And a ultimo aqui Que eu vou colocar How Those are my cars Those are my cars Yes? Those are my cars It's very great Espero que vocês coloquem em prática Assim vocês vão aprender muito mais E consequentemente né Vão estar fluente e pronunciando corretamente o TH Lembre-se, lembre-se que o TH é uma flechada para o brasileiro que quer aumentar a sua fluência e consequentemente aprender muito inglês, mas você pode sim, só depende de você, então pratique, 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 dessa forma você vai chegar lá, ok? Everybody, bye-bye, and I'll see you next time, because you need to practice your English, if you need to lembre, ok? And come on my WhatsApp, yes? Very, very great, and I'll see you next. Bye-bye.